Isso! Ai! Se você quer aprender, chega pra cá Não tenha medo de dançar Você só tem que encaixar bem devagar Se você quer aprender, chega pra cá Não tenha medo de dançar Você só tem que encaixar bem devagar Como é bom, como é bom Tomar uma cerveja gelada Dançando em caixadinho Eu não penso mais de nada, não, nada, não, nada, não Como é bom, como é bom Tomar uma cerveja gelada, geladíssima Dançando em caixadinho Eu não penso mais em nada Beijo pra vocês também Rebolando a cinturinha, mas não vale de arrochar Essa dança é gostosa Você tem que encaixar bem devagar Tem que encaixar bem devagar Tem que encaixar, bem devagar Tem que encaixar, bem devagar Tem que encaixar Encaixadinho e rebolando Encaixadinho e rebolando Encaixadinho e rebolando Encaixadinho e rebolando Rebola, rebola, chão! Aí! Ah, tá ouvindo? O rei da rocha Como é bom, como é bom Tomar uma cerveja gelada Dançando encaixadinho Eu não penso mais de nada, não Nada, não, nada, não Como é bom, como é bom Tomar uma cerveja gelada Dançando encaixadinho, encaixadinho Eu não penso mais de nada Rebolando a cinturinha Mas não pare de arrojar Essa dança é gostosa Você tem que encaixar, bem devagar 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 Tem que encaixar, aí Encaixadinho e rebolando Encaixadinho e rebolando Encaixadinho e rebolando Encaixadinho e rebolando Rebola, rebola, chão! Adão Vindon Epa!